A TACV Cabo Verde Airlines anunciou que, em cumprimento à operação da TICV, iniciou voos domésticos de e para os aeroportos de fogo, maio e São Nicolau. Esta iniciativa, de acordo com a TACV, visa impulsionar a mobilidade entre as ilhas, promovendo uma maior integração regional. A programação dos voos já foi elaborada para facilitar as ligações entre as diferentes ilhas do arquipélago e a empresa compromete-se a oferecer horários e tarifas flexíveis. Já esta manhã, a TACV efetuou voos entre a cidade da Praia e a Ilha do Fogo, estando previsto, até o final do dia, pelo menos, mais duas ligações entre a cidade da Praia e São Filipe. No total, a companhia prevê realizar oito voos esta sexta-feira.